Eu sei que você quer um seminovo daquele jeito, né? Com bom atendimento, vai levar um carro com qualidade, com procedência e, claro, numa variedade, um estoque enorme tem aqui, né? Sensacional, sensacional. Florença Seminovos, claro que só podia ser. Isso, estamos aqui na Marechal Fuganão 3333. Isso. O telefone, um dos mais famosos de Curitiba, o mais solicitado. Fale pra mim. O 3231515. Temos algumas ofertas, carros bons, carros periciados, todos os carros nossos inspecionados. Temos carros como... Você compra com confiança aqui. Com confiança aqui, você vem, tem aquele atendimento já de prática. Vamos falar desse daqui que já está na frente? Sim, vamos lá. É um Prisma, certo? Esse é um Prisma 2009, que a gente vinha praticando em uma fase de 29,800, 29,5. Mas pra começar o ano, bem... 28,300 leva embora esse carro. Gostei, claro que financia até 60 vezes, tem troco na troca. Vem conversar. Sem sua carta de crédito. Fazer um bom negócio. Pra fazer rapidinho, esse daqui, ó. Este aqui vem ser um Palio 2010. Carro bacana, quatro portas. Carrinho sensacional. Esse carro, vamos fazer ele hoje, 25.300. Olha, tudo isso aqui na Marechal Floriano Peixoto, 33,33. Repete o telefone dos bons negócios. 32, 13, 15 e 15. É, Florença Seminovas, vem correndo.